A Guerra dos Seis Dias Onde tudo começou Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Profeta Pastor Marconi Silva neste vídeo. Eu vou te contar a história completa da Guerra dos Seis Dias em Israel, um conflito que mudou o mapa. Do Oriente Médio, por isso nos abençoe, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Vamos lá! A Guerra dos Seis Dias foi um confronto armado entre Israel e os países árabes vizinhos, Egito, Síria e Jordânia. A guerra aconteceu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967 e terminou com uma vitória de Israel, que ampliou seu território e ocupou áreas estratégicas. Mas como começou essa guerra? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi criado o Estado de Israel na região da Palestina, que era habitada por árabes e outras comunidades muçulmanas, essa decisão foi apoiada pela ONU, Organização das Nações Unidas, mas gerou muita resistência e revolta dos países árabes, que não reconheciam A Legitimidade de Israel Desde então, Israel viveu em constante tensão e conflito com seus vizinhos, que tentavam destruir-o. Estado judeu, em 1956, houve a chamada Crise de Suez, quando o Egito nacionalizou o Canal de Suez. Impediu a passagem de navios israelenses, Israel, então, se aliou à França e à Inglaterra e atacou Egito, mas teve que recuar por pressão dos Estados Unidos e da União Soviética. Em 1964, foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, um grupo que defendia a independência dos palestinos e realizava ataques contra Israel, além disso, o Egito liderado por Gamal Abdel Nasser se fortalecia militarmente e buscava unir os países árabes contra Israel, em maio De 1967, o Egito expulsou as tropas da ONU que faziam a paz na fronteira com Israel e bloqueou-o, estreito de Tiran, impedindo o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Essas ações foram vistas por Israel como uma declaração de guerra, por isso, no dia 5 de junho de 1967, Israel lançou um ataque surpresa contra a Força Aérea Egípcia, destruindo quase todos os seus aviões em poucas horas, Esse foi o início da Guerra dos Seis Dias, que se estendeu até o dia 10 de junho. Durante esse período, Israel também enfrentou a Síria e a Jordânia, que entraram na guerra em apoio. Ao Egito, apesar de serem numericamente inferiores, os israelenses tinham mais preparo e tecnologia. Militar e conseguiram derrotar os árabes em todas as frentes, Israel conquistou a Península do Sinai. E a Faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. A Guerra dos Seis Dias teve consequências enormes para a região. Israel triplicou seu território e passou a controlar áreas sagradas para judeus, cristãos e muçulmanos, como Jerusalém Oriental. Os palestinos que viviam nessas áreas passaram a ser ocupados por Israel, sofrendo violações de direitos humanos e discriminação. Os países árabes ficaram humilhados com a derrota e aumentaram seu ódio contra Israel. A ONU pediu o fim da ocupação israelense e a negociação de uma paz duradoura, mas isso nunca aconteceu. E qual foi o papel dos Estados Unidos nessa guerra? Os Estados Unidos foram um dos principais aliados de Israel nesse conflito. Eles forneceram armas, munições e suprimentos militares para os israelenses durante a guerra. Eles também usaram sua. Influência diplomática para pressionar pela cessação das hostilidades e pela resolução pacífica do conflito. Os Estados Unidos tinham interesse em manter Israel como um aliado estratégico na região, além de apoiar o direito dos judeus a terem um Estado. E qual foi o papel da União Soviética nessa guerra? A União Soviética foi um dos principais aliados dos países árabes nesse conflito. Eles forneceram armas, munições e suprimentos militares para os egípcios, sírios e jordanianos durante a guerra. Eles também usaram sua influência diplomática para pressionar os países árabes a se unirem contra. Israel, no entanto, a União Soviética não conseguiu impedir a vitória. Israelense, nem evitar a perda de prestígio na região. E o que isso tem a ver com a Bíblia Sagrada? Para muitos judeus e cristãos, a existência de Israel é uma promessa divina feita aos antepassados. De Abraão, eles creem que Deus escolheu aquele território para ser a terra santa do seu povo. Alguns também interpretam que a vitória de Israel na guerra dos seis dias foi um milagre de Deus e um sinal do fim dos tempos. Mas, é claro, nem todos concordam com essa visão. Muitos muçulmanos e outros grupos religiosos ou seculares defendem que a Palestina é a terra dos palestinos e que Israel é um Estado ilegítimo e opressor, eles também se baseiam em textos sagrados ou históricos para justificar suas reivindicações. Como você pode ver, a guerra dos seis dias foi um evento muito importante e complexo, que ainda tem repercussões até hoje. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre esse assunto. Deus abençoe sua vida. Profeta Pastor Marconi Silva No ano de 1973, Israel enfrentou uma das maiores crises de sua história, a guerra do Yom Kippur. Nesse conflito, os países árabes vizinhos, liderados por Egito e Síria, atacaram Israel no dia mais. Sagrado do judaísmo, o dia do perdão, o objetivo era recuperar os territórios. Perdidos na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e destruíram o Estado judeu. Israel foi pego de surpresa e sofreu grandes perdas nos primeiros dias da guerra, mas, com apoio dos Estados Unidos e de outros aliados, conseguiu reverter a situação e contra-atacar os inimigos. A guerra durou 19 dias e terminou com um cessar-fogo mediado pela ONU, apesar da vitória militar. Israel pagou um alto preço em vidas humanas e recursos econômicos, além disso, a guerra abalou a confiança dos israelenses em seu governo e em seu exército, que foram criticados por não terem se preparado adequadamente para o ataque. A guerra do Yom Kippur também teve consequências políticas e diplomáticas importantes, ela provocou uma crise do petróleo, pois os países árabes produtores reduziram a oferta e aumentaram o preço do combustível para pressionar os países que apoiavam Israel, ela também incentivou o diálogo entre Israel e Egito, que resultou nos acordos de Camp David, em 1978, e na devolução da Península do Sinai para o Egito, e em 1982, por outro lado, a guerra aumentou a tensão entre Israel e Síria, que continua até hoje. A história de Israel em 1973 é uma história de luta, resistência e sobrevivência, é uma história que mostra como um pequeno país pode enfrentar seus inimigos e defender sua existência, é uma história que nos ensina sobre a importância da paz e da cooperação entre os povos. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e receba mais conteúdo sobre a história de Israel e do Oriente Médio, e não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Até a próxima! Música 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 Música